Por isso eu tomei uma decisão desde 2003. É proibido no meu governo, é proibido falar que dinheiro de educação é gasto. Dinheiro de educação é o mais importante investimento que um país pode fazer. O que é gasto é dinheiro em cadeia. O que é gasto é você ter que gastar a fortuna para combater a droga, o contrabando, o crime organizado. Isso é gasto, mas educação, formar os nossos filhos, formar as nossas filhas, dar tranquilidade aos pais dentro de casa. Porque vocês podem ter certeza de uma coisa. Não sei se vocês já conversaram com os pais de vocês, mas se vocês conversarem com o pai ou com a mãe de vocês, Vocês vão perceber que a coisa mais valiosa, a coisa mais sagrada, a coisa mais importante que eles querem deixar de herança para vocês é a formação profissional de vocês. É o curso de vocês, é o Instituto Federal, é uma universidade, é a liberdade que vocês vão conquistar com a formação para homem e para mulher. Por isso, não perco essa oportunidade. Por isso, nós criamos o pé de meia. Eu até pus uma meia aqui para mostrar que eu estou com o meu pé de meia aqui, ó. Eu, para mostrar que eu sou corinçano, eu mostro logo a minha meia aqui. Ou seja, o pé de meia é a forma que o Camilo encontrou, junto com o pessoal da educação desse país, para que a gente evite que meninos e meninas de 13, 14, 15 anos desistam da escola porque tem que trabalhar para ajudar o pai. Ou seja, então a gente está criando o pé de meia, vai ter uma poupançazinha pequena. Muita gente me disse, ah, mas o Lula agora está dando dinheiro, além de dar dinheiro para pobre, para outra família, além de dar casa de graça para quem ganha nada, agora vai dar dinheiro para estudante. Vamos dar. Vamos dar porque nós queremos que vocês estudem e que vocês sejam motivo de orgulho do pai e da mãe de vocês. Nós queremos que vocês dêem para o pai e para a mãe de vocês, muitas vezes, aquilo que vocês não conseguiram receber deles, porque eles não tinham condições de dar a vocês. Então, talvez por isso, talvez pelo fato de eu não ter diploma universitário, é que eu gosto tanto de educação, porque eu fiz quase que uma profissão de fé. Eu quero que os filhos dos trabalhadores tenham aquilo que os filhos da elite têm. Eu quero que os filhos do pobre tenham o direito de fazer uma universidade. Eu quero que a menina pobre, negra da periferia, possa ser médica, possa ser dentista, pode ser enfermeira, pode ser, sabe, socióloga, pode ser filósofa, se eu quero a quiser. É esse país que nós estamos construindo. E para vencer, vocês sabem que a luta não é fácil, porque tem muita gente nesse país acostumado a que o dinheiro todo da nação vá só para uma parte da população. O restante, se passa fome, não tem problema.